Música Boa noite, o bebê é abandonado na maternidade Bárbara Eleodora em Rio Branco. De acordo com a polícia o caso não representa crime. O destino da criança será decidido pela justiça. Detalhes você acompanha na reportagem de Jardel Angelim. A notícia do abandono ocorreu ainda hoje. Pelas redes sociais. A criança que não teve o sexo revelado foi deixada pela mãe na maternidade Bárbara Eleodora. A direção do hospital encaminhou o caso para o Conselho Tutelar. Que vai acionar a justiça para decidir o futuro da criança. A atitude é incomum em Rio Branco. Segundo a diretora da maternidade Lorena Seguel. É muito raro acontecer. Mas quando acontece a gente toma todas as providências que são as orientações. A gente encaminha tudo para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar junto com o Juizado eles acompanham todo o processo. A nossa parte a gente fica com a área da saúde da criança. Fica sob nossos cuidados até eles dizerem para onde que essa criança vai. Na unidade de saúde os profissionais não quiseram dar mais detalhes sobre o fato. As causas para a mãe do bebê ter essa atitude ainda são desconhecidas. Mas o hospital não descarta problemas psicológicos. Depende da pessoa. Pode ser um problema social, pode ser um problema de uma psicose corporal. Que tem que ter acompanhamento. O núcleo da criança e adolescente vítima da polícia civil não vai apurar o caso. Conforme o delegado Getúlio Teixeira, a situação não se caracteriza crime. Já que o abandono não foi um local que apresente riscos à vida do bebê. Assim, a mãe da criança não será investigada pela delegacia. Posso dizer de forma preliminar que o fato em si que foi levado não caracterizaria nenhum crime. Porque o tipo penal, a questão do abandono de capazes tem que gerar um perigo concreto à criança. E nesse caso, tendo em vista que a criança está no hospital, está sob os cuidados, então médicos, não gerou esse perigo concreto. Mas deve-se analisar todas as peculiaridades dos casos, as particularidades de cada caso. Para que chegue à conclusão se há uma tipicidade ou não da conduta dessa mãe. Agora a expectativa é que a justiça decida o que vai acontecer com o recém-nascido. A primeira alternativa, segundo o delegado, seria encaminhar para os familiares ou para o educandário Santa Margarida. Onde há um cadastro de pessoas querendo adotar uma criança. Ainda mais. Ainda mais. Legenda Adriana Zanotto